Olá pessoal, eu sou a Su e hoje nós vamos abordar um assunto que é extremamente importante, que se escuta falar muito, mas que muitas vezes não fica muito claro, que é a questão do uso da roupa íntima com a roupa de ciclismo. Sabe-se que a costura da roupa íntima vai incomodar, pode machucar, dar assaduras, prejudicar no desempenho, mas vai muito além disso. Eu vou falar mais direcionado para as meninas. Quando se usa uma roupa de boa qualidade, o forro tem uma secagem rápida, ele é antibacteriano, aí você usa a calcinha com a roupa de ciclismo. Essa tecnologia que está ali no forro, da secagem rápida, antibacteriana, ele vai perder a funcionalidade, porque o forro da calcinha vai deixar o ambiente mais quente e mais úmido. Isso vai promover o crescimento excessivo de fungos. E o que esses fungos vão ocasionar? Coceira, corrimento, candidíase, pode dar infecções vaginais, pode dar uma infecção urinária. Algumas meninas são mais propensas a ter essas infecções. Então você começa a pedalar e passa a ter esse tipo de problema e você não entende o porquê. Então se você está pedalando e usando a roupa íntima, a primeira coisa que você faz, já não usa mais. Outra coisa que está relacionada a infecções urinárias é você ficar muito tempo sem urinar. E também a questão da hidratação, você deve estar sempre se hidratando. Os meninos também devem se atentar a isso, embora a incidência seja maior nas meninas. E eu te faço uma pergunta, você usa roupa íntima com a roupa de ciclismo? Comente aqui no vídeo, deixe seu comentário. E essa foi a nossa dica de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, compartilhe com amigos, se inscreva no canal se não for inscrito, ok? Tchau, até o próximo!